Eu acho que esse vídeo vai ficar curto porque eu vou ser bem direta, entendeu? Bem direta. Aí o vídeo fica com 20 minutos, né não? Vou ficar quieto. Oi, meus e meninos, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo falando sobre os meus piercings. Eu já gravei um vídeo desse em 2014, porém eu tinha 14 anos de idade, agora eu tenho 18. Não, vou fazer 18, né? Aquelas pessoas que vão falar que tem 18 nem tem ainda, né? Eu vou fazer esse mês, mas já tem 18, vai, pô, esse mês. Antes que falem, me torna, seu cabelo tá feio. Gente, meu cabelo está natural, eu acabei de tomar banho, ele secou natural e ele tá natural, tá? Por isso que ele tá meio armadinho, meio com umas dobrinhas. E eu estou cagando, essa é a verdade, tá? Oxi, tô nem aí. Porque eu fiz um vídeo de depilação íntima e teve alguns comentários, Ai, seu cabelo não é? Enfim, vamos lá pro vídeo sobre piercings. Quem que eu falei? Oi, minhas e meninos? Falei, né? Oi, minhas e meninos? Falei, né? Falei. Oi, minhas e meninos, tudo bom? E você vai mostrar os seus piercings no vídeo? Sim, eu vou mostrar os piercings no vídeo. Depois de eu falar sobre a dor, quais locais que eu tenho, qual deu mais, qual deu menos, o que que eles perguntam, qual é a sua recomendação, tudo. Depois de eu falar toda a minha experiência, eu vou mostrar todos os meus piercings aqui no vídeo, tá bom? Só que só no final, então vamos acompanhar até o final do vídeo aí. Cara, eu tenho piercing desde muito nova, se não me engano eu fiz o primeiro piercing no nariz, que é esse aqui, que tipo, pá, todo mundo vê. Se não me engano eu fui com 12, 13 anos, foi bem novinha. Porém, eu fui com os meus pais. Eu acho que tinha que ter autorização, acho que até hoje tem que ter, eu não tenho certeza, mas na época eu acho que tinha que ter autorização dos pais. A não ser que você fure em casa o que é uma idiotice, porque você pode infeccionar, você pode ter uma quelóide, você pode ficar com infecção mesmo, que é uma coisa muito séria. Então se você tá pensando em furar em casa, cara, pelo amor de Deus, tira os da cabeça, porque é muito perigoso mesmo e pode dar merda sim. Ai, não deu merda com a minha amiga. Você não é sua amiga, tá? Não tente, não faça, porque é errado. E ainda mais escondido dos pais, gente. Pelo amor de Deus, por que você vai fazer alguma coisa que vai magoar os seus pais? Não é necessário, tá? Não é. Conversa com eles, se eles não deixarem, espera passar mais uns anos até eles deixarem. Não tem por que você fazer algo contra eles. Magoar os pais não é legal, não é uma opção legal mesmo. Os meus pais deixaram assim, sempre foram muito tranquilos com tatuagem, piercing, essas coisas, as coisas sempre foram bem de boa. E aí minha mãe também sempre teve piercing no nariz, no umbigo, na orelha. Minha mãe sempre foi bem dessas, assim, que curte. E ela foi comigo e meu pai também. Na época, eu tenho quase certeza que os meus pais estavam separados. É que assim, eu tenho memória só, sabe, gente? Tipo, umas lembranças. Eu tinha 12 anos de idade, 12 ou 13. Eu não tenho exatamente, nitidamente as imagens na cabeça de como foi. Porém, que eu me lembre pelas datas, eu acho que eles estavam separados mesmo. E foram juntos por conta da autorização dos pais. Também porque os dois queriam me acompanhar, porque sabiam que era importante pra mim os dois estarem lá. Porque eu sou dramática fresca, eu queria ver os meus pais lá. Como se fosse meu casamento, entendeu? Só que eu tava só furando o nariz. Tudo certo. Eu escolhi um estúdio de tatuagem que fazia piercings também. Aqui na minha cidade em Sorocaba, que era de confiança. Muito bom, com materiais descartáveis. É muito importante você reparar nisso, tá? Se você for fazer piercing, seja onde for. Se o material é descartável. Porque se não for, outra pessoa já usou o material que você vai estar usando. E isso é muito perigoso, passar uma bactéria, passar um germe. Mas hoje em dia, todos os lugares, ou quase todos, são descartáveis. Pelo menos que eu conheço, assim. Mas confirme isso, tá? Os materiais eram descartáveis. E assim, era a primeira dor que eu sentiria no meu corpo. Sem você cair, machucar a perna, essas coisas. A normal, sabe? Tipo, de estética, assim. Uma dor que, tipo, eu estava lá porque eu queria sentir aquela dor. Porque eu queria fazer o piercing. Era a primeira vez que eu tava fazendo alguma coisa nesse sentido. E também a sobrancelha, que eu já tinha feito mais, né? Sobrancelha é uma coisa mais normal, assim. Uma dor que todo mundo já conhece. Homens, mulheres, todo mundo faz sobrancelha. Hoje em dia é a coisa mais normal do mundo. Agora, piercing não. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E eu queria muito fazer. Eu era novinha? Eu era novinha. Porém, é um piercing que não é alargador, por exemplo. Que é difícil de fechar. É um lugar que se eu não gostar, se eu ficar muito agressivo. Se eu ficasse muito, sei lá, feia. Ou, sei lá, ficasse com uma imagem que eu não queria. Sei lá, com uma cara mais de velha. Ou, sei lá, enfim. Era só tirar que o buraco fechava. Mas, muito pelo contrário, eu amei. Me senti linda. E na época eu coloquei a bolinha. Não coloquei a argola. Comecei com a bolinha. Até porque, se não me engano, você tem que colocar a bolinha primeiro. Por conta de ser mais seguro, né? Tipo, não lembra o motivo. Mas sei que era a bolinha primeiro. Sobre a dor. Se dói. Olha, eu lembro que doeu muito mais furar os outros furos. Porque eu tenho até o quarto furo. Eu lembro que o terceiro e o quarto furo doeram muito mais do que o nariz. E o umbigo doeu muito mais que o nariz. Eu tenho vários piercings. Eu vou contar todos pra vocês. Vou mostrar todos. Mas do nariz não foi o pior. Mas também não foi o mais de boa. Tipo, o segundo furo e esse aqui de cima foram mais de boa. O do nariz estava ali no meio, sabe? Mas não foi a pior dor. Sabe? Não foi. Foi super suportável. A cicatrização foi super rápida. Ele mandou não comer carne de porco. Entre outras coisas que eles instruem. Mas assim, a cicatrização do umbigo foi muito pior. Aqui de cima foi muito pior. Do nariz foi bem mais de boa. Aí eu fiquei com a bolinha. Passou um tempo, acredito que entre um ano, eu decidi pôr a argolinha prata de início. Eu acho que foi a prata de início mesmo. Pus a prata e assim, a argolinha era muito mais grossa, muito mais grossa que o furo da bolinha. Pra trocar o piercing, doeu muito mais do que o furo. Muito mais. Também porque eu troquei em outro estúdio. E eu não gostei muito da mão da pessoa que trocou o piercing. Era muito pesada aquela mão. E eu lembro da dor, eu lembro que eu chorei. Sabe quando cai lágrima automático, assim? Na hora que eu furei também caiu, porque acho que é algum sistema nervoso, sei lá, que... Né? Você chora sem querer chorar. Mas na hora que eu troquei o piercing, eu chorei porque doeu mesmo, assim. Pra trocar, porque arrombou o meu nariz. Tanto que eu vou mostrar de perto, vou tentar mostrar pra vocês. E tá bem arrombadinho o buraco do nariz. Tá bem... Cagado. E aí depois eu troquei pro piercing preto, que é o que eu mais me identifico até hoje. Que não consigo me ver sem. A não ser que eu tenha que tirar pra algum motivo, né? Tipo, algum papel, alguma personagem, sei lá. Enfim, aí eu troquei pro preto. E eu acho que o prata tinha a mesma grossura que a bolinha. E quando eu troquei pro preto, que ele é um pouco mais grosso. Vou mostrar pra vocês. Dá pra ver que o piercing é um pouquinho mais grosso. Mas chama mais atenção, né? O preto em si. E era o que eu queria. Então valeu a pena a dor. Não foi uma coisa absurda, mas doeu muito mais que o furo. Trocar o piercing. Que foi do prata pro preto. Que o preto era mais grosso. Então observe isso, sabe? Se vai caber o piercing que você escolheu. Bom, agora. O meu piercing que mais doeu, de todos, foi o do umbigo. Foi o piercing do umbigo. Doeu muito. E eu só furei porque a minha mãe tem. E eu acho lindo, assim. Minha mãe tem uma borboletinha, uma bonitinha. E eu falei, mãe, que lindo. Eu quero furar o umbigo também. E a minha amiga tinha furado. Eu achei lindo também. Na época eu não achava muito. Ela era meio brega. Vou ser bem sincera. Ela falava, ai, piercing do umbigo é meio brega, né? Já deu a época. Mas na hora que ela furou, eu falei, cara, ficou muito bonito. Dá um destaque na barriga. Parece que você fica, tipo, com a barriga maravilhosa. Mesmo que você não esteja se sentindo, né? Com aquela barriga chapada. Mas parece que o piercing deixa o nosso lindo, né? Daí eu falei, meu, eu quero fazer. Doeu muito. Não sei se foi o lugar que eu fiz. Não sei se era a mão da pessoa. Se era o dia que eu tava sensível. Não sei. Sei que doeu muito. E a minha amiga falou que não doeu nada pra ela. Tipo, nada. Ela também tem no nariz. Ela também tem na orelha. E ela falou que o do umbigo foi o que menos doeu. E pra mim o do umbigo foi o que mais doeu. Então é por isso que eu digo que vai de pessoa pra pessoa. Ou de pele pra pele, de corpo pra corpo, de dia pra dia também. Que tem dia que, né? Tipo, perto da menstruação. Meu, você tá sensível. Não adianta que você tá mais sensível. Ou menstruada mesmo. Ou você fica mais sensível. É normal. Então eu não sei, né? Se foi o dia. Mas eu sei que doeu muito pra mim o umbigo. Tô sendo bem sincera. É uma dor bem estranha. Bem diferente dos outros piercings. Eu tenho quatro furos aqui na orelha. E eu posso dizer que o quarto furo doeu mais do que muitos piercings. Inclusive o nariz e o de cima. Que é esse aqui que fica aqui em cima. Mas eu não sei o nome desse, mas eu tenho aqui em cima que inclusive tem que trocar o brinco. Já que tá meio feinho, né? Mas, enfim. O quarto furo doeu mais do que esse aqui que é mais em cima. Que é uma cartilagem até mais dura. Mas doeu mais. Eu tenho um piercing no dente que muita gente pergunta. Quando eu posto foto, muita gente fala que Ai, tem feijão no seu dente. Não, cara. Não tem um feijão no meu dente. É o meu piercing. E não, não é um piercing furado no dente. Eu tenho esse piercing, acho que antes do piercing no nariz. Acho que eu coloquei com uns 10 anos. Não. Acho que foi na mesma época. Uns 12 anos. Por aí. E não, não dói. Não dói mesmo. É cola. Não é furado. Meu dente não é furado. Eu acho que seria uma loucura furar o dente. Porque, né? Depois não tem como voltar. Não. É uma colinha que você coloca e aí a pedrinha vai em cima. Sabe aquela colinha de aparelho? Eu acho que é de aparelho que usam. É a mesma coisa, só que é um brilhinho. Não doeu. E assim, já era pra ter caído. Falam que cai em 5 anos. Já faz uns 8, sei lá quantos. Uns 6 que eu tenho esse piercing e até hoje não caiu. E se cair, eu vou ter que clarear o dente. Porque provavelmente vai ficar meio manchado, né? Porque aonde ficou a cola não tá escovado. Então, eu teria que fazer um clareamento no dente. Mas, em relação à dor, em relação às coisas, não doeu. Mas assim, eu tiraria porque não tá mais na moda. Na época que eu coloquei, era muito moda. O piercing no dente era tipo, nossa, que top. Hoje em dia não. Hoje em dia ninguém liga muito pra isso. E tipo, nem eu. Eu acho que é uma coisa que as pessoas até estranham um pouquinho. E eu mesma estranho um pouquinho. Porque acho que já, não sei, talvez a idade, né? Mudou, a época mudou. E eu não sei, não gosto mais tanto. Por isso que, né? Às vezes tem coisa que não tem volta. Mas, graças a Deus, piercing tem volta. Pelo menos a maioria tem volta, né? Tem alguns, gente, tipo, tem amigas que furaram aqui já, sobrancelha, língua, que ficou marcado. Tipo, ficou marcada a bolinha no rosto e nunca mais saiu. E tipo, o rosto é uma coisa chamativa, né? Então, tipo, tenha a certeza do que você quer fazer. Porque mesmo que é uma coisa que fecha, ainda pode ficar marcado. Tipo, o meu nariz que tá arrombado, o buraquinho do nariz. Cara, se eu tirar o piercing, vai ficar marcado. Tenho certeza porque tá enorme o buraco por conta da troca de piercing. Mas é uma coisa que eu tenho certeza que eu não tiraria. Só se tivesse algum motivo. Porque eu amo piercing em mim. Eu acho que é uma coisa que, assim, que eu acho que combina muito comigo. Então, eu não tiraria. Umbigo, eu amo também muito. Não tiraria. Aqui de cima, eu não tiraria. Só trocaria o brinco mesmo. Porque esse aqui tá meio velho já. Os quatro furos, eu amo também. Só que, eu não sei se dá pra reparar, a minha orelha é muito pequenininha. Ela é bem miudinha, assim. Então, eu não tenho como explorar muito a minha orelha. Porque eu acho lindo aquelas orelhas cheias de brinco. Toda delicadinha, sabe? Turadinha aqui, aqui dentro, lá. Assim, não tem muito espaço aqui. É muito pequenininha. Mas eu quero fazer mais furos na orelha, assim. Explorar a minha orelha, onde der pra explorar. Eu acho lindo, maravilhoso. E eu acho que essa foi a minha experiência com o primeiro furo e com os outros. Quando eu furei a orelha, eu não falei muito. Porque eu fui bem tranquila, assim. Não doeu muito. A dor foi bem insuportável. Só que, como é muito parte da orelha, eu só ouvi o barulhinho da cartilagem. Foi crack, sabe? Mas foi mais a aflição do barulho do que a dor em si. Foi bem de boa. O que mais do mesmo foi o umbigo. E o nariz é uma dor meio estranha. Porque demora um pouco pra agulha atravessar tudo. Eu, tipo, faz... Aí você fica, tipo, ai... Mas passa. Aqui é mais rapidinho. Eu nem percebi, já tinha ido. E o umbigo demorou muito pra passar tudo. Não sei, o umbigo eu tive uma dor, assim, bem esquisita. Mas, furaria de novo, né? Porque eu acho lindo e a dor, que eu não... Dor de piercing é insuportável. Pelo menos os que eu tenho são insuportáveis, assim. É isso. Essa foi a minha experiência com os piercings. Eu vou mostrar pra vocês agora no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se inscrevam no canal. Porque 60% das pessoas que acompanham o meu canal não são inscritos. E você pode ser uma dessas pessoas, cara. E isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Porque você vê os vídeos, mas não é inscrito. Não custa nada você se inscrever. É só aportar um botãozinho aqui embaixo. Deixe o like. E é nóis. Até o próximo vídeo. Um beijo. Vou mostrar agora os piercings. É nóis. Tchau. 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 Tchau, tchau.